Olá meus amigos, pra quem não me conhece eu sou o Itiro, gravando um vídeo, a sequência aí de andando de bicicleta aqui em Suzuka E eu vou, né, o primeiro vídeo acabou ficando aqui, ali naquela esquina, né, onde que eu mostro ali o dentista, o primeiro dentista que eu fui no Japão Ainda existe, o banco não, o banco fechou, mas a rede desse banco ainda existe, tá, só aquele local ali que fechou Mas então eu vou num lugar aqui, vai estar no final desse vídeo, então assista até o final, pra você ver aonde que eu tinha muita conexão com esse lugar E eu ia muitas vezes pra matar a saudade até do Brasil, lá chegando lá eu explico, então bora, tchau Então eu vou dar uma pedalada um pouquinho mais forte aqui, porque até esse ponto é uma caminhada Eu não sei o tamanho do vídeo que vai ficar, ó, construindo casa, aí o dono, né, deve estar ali, opa, sinal fechado A concessionária de carro, então pra quem não assistiu, tá, o primeiro vídeo aqui da série Eu mostro o primeiro endereço meu aqui no Japão, que fica na cidade de Suzuka 31 anos que eu moro no Japão, esse ano vai fazer 32 No dia 26 de junho de 2023 Irá fazer 32 anos morando no Japão E 32 anos morando na cidade de Suzuka Eu só tive três endereço, esse primeiro, um segundo e o terceiro onde que eu comprei a minha casa Ó, tem algumas construções abandonadas, como sempre, né, cidade pequena Não tem jeito Tem algumas coisas abandonadas Ó, tem um restaurante aqui, ó, tem dois restaurantes grandes Esse onde que tá, assim, vermelho aí, era um restaurante grande Eu não sei se tem faixa aqui de pedestre, não tem, me lasquei Vou ter que, vou ter que esperar o semáforo fechar, atravessar do outro lado e depois atravessar lá Mas aproveitando, eu vou contar aqui, ó, a história aqui Nesse restaurante aqui, que tá escrito de ramen, né, em vermelho aí Ele era um restaurante italiano Só que ele era muito chique, cara, muito chique Só dava carrão Eu já tinha visto Ferrari, nossa, vários carros importados Parado nesse restaurante E ficava, sabe, uma pessoa na frente, esperando as pessoas descerem Falei, caramba, mano, esses estilos, assim, de Japão Existe, lógico que existe Mas aqui na cidade, aqui, era único, cara Era aí Nossa, certeza, ó, né Era muito caro Então Não tinha, né A gente nem vinha aqui, né Como que a gente ia entrar num restaurante desse, né Aí a minha prima, a Mitty, ela falava Vamos, né Vou um dia alugar um vestido Você aluga aí um smoking Aluga aí um carro E a gente vai naquele restaurante Só pra tirar uma, né Ficou só no sonho, só Porque a gente nunca realizou esse Mas deveria ser engraçado, né A gente deveria ter Ter levado pra frente essa ideia, né Hoje a gente ia dar muita risada nesse dia Então, do outro lado aqui, ó A gente tem uma farmácia ali Era um Submercado chamado Yamanaka A gente vinha fazer compra de bicicleta Fazendo esse mesmo caminho aqui, ó Era eu e meus primos Katsumi Toshaki Cada um com a bicicleta Com o cesto A garupa E a gente fazia compra Trazia a lista Minha mãe Minha mãe A gente não tinha carro E minha mãe também não andava de bicicleta Então a minha mãe fazia a lista Fazia o pedido Eu escrevia no papel E vinha aqui fazer compra Aí colocava numa caixa de papelão Amarrava com aquelas Cordinhas elásticas E nós ia Aqui nessa avenida aqui Reta aqui Que nós chegava onde que eu morava Vamos atravessar aqui Essa fica a rota 23 Chamada de Niju Sangosan Agora aqui eu vou pra cá Que aí eu desço naquele outro Cruzamento Aí aqui tinha uma locadora de vídeo E o mercado era aqui Desse mesmo tamanho Só virou uma farmácia Fechou Aqui tinha uma locadora de vídeo Agora acho que virou um restaurante Conheço muito essa parte aqui Nossa Olha ali Fica Tá vendo aquela cabine de telefone Ficava a única cabine de telefone internacional Aí a gente vinha até ali Pra fazer ligação pro Brasil E eu até lembro que A gente vinha Ligava Putz Teve até uma vez que Uma das primeiras vezes Que eu escutei a voz do meu tio Meu tio Valdir Irmão do meu pai Mano Difícil segurar as lágrimas Que saudade Meu Deus Pois é Eu vou ter que esperar aqui Porque eu vou ter que atravessar Aqui essa rua Então Vamos atravessar pra lá Depois eu atravesso Pro outro lado Aí já fica Já na mão certa Agora são 10 horas da manhã Vamos embora Vou dar uma apressada aqui Porque senão o vídeo vai ficar Gigantesco Porque é longinho E eu fazia esse mesmo percurso Esse mesmo percurso Só ali atrás ali Que ao invés de eu entrar naquele semáforo Eu passava reto ali Aí passava atrás do mercado Mas dá o mesmo caminho que é aqui Eita Quanto tempo que eu não venho aqui É só o canal mesmo Esses vídeos Pra acontecer isso E eu acho Putz A recordação Nossa É bom pra caramba A gente lembrar daquele tempo E ó Desci aqui Ixi Quantas vezes Vinha de dia Vinha a noite No verão No verão Aquele Aquele calor Dia inteiro Aquele calorzão Aí chegava a noite Dá uma refrescada Aí a gente vinha Pegava a bicicleta Muitas vezes Muitas vezes E eu vim sozinho Muitas vezes mesmo Eu nem posso Falar pra você Que era uma Como fosse uma depressão Porque né Precisa de uma avaliação médica Pra chegar A essa conclusão Mas Nossa Me sentia Triste Sozinho Mesmo estando com meus pais Imagina uma Meus pais Meu irmão Primo Amigos Imagina Uma pessoa que vem sozinho Hoje é mais fácil Você chega Hoje você chega E dependendo do lugar Que você vai trabalhar Já tem brasileiros Trabalhando É mais fácil você Se enturmar É lógico que não é família É diferente Mas fica um pouquinho mais fácil Naquele tempo A gente ainda tinha Tio Tio Tia Prima Eita Nós Olha só Olha a montoeira De tartaruga Ali Olha a montoeira Eita Nós Quanto a tartaruga Olha Tem mais Caramba Corrego aqui Cheio das tartarugas Olha só Virou praga Mas É aquele negócio Você chegar aqui Com 15 anos de idade Boa Deixar Uma das melhores Fases da vida Pra trás Não que eu não tenha Vivido Ela aqui Vivi Mas não do jeito Que era A viver No Brasil Com os amigos Então Chegava nesses pontos Assim De Estresse Com 15 anos Cheguei 26 de junho 19 de agosto Meu aniversário Já fiz 16 anos Depois de 3 semanas Morando no Japão 2 semanas Eu já comecei a trabalhar E depois de 6 meses Já tava trabalhando Uma semana de dia E a outra noite Nossa que pedalada Em relonge Vambora Tem mais tartaruga Olha as crianças Passeando com os professores Não são os pais Eles estão É creche Então tem o dia de passeio E estamos chegando No destino E estamos chegando Fica bem lá No final daquelas casas Olha lá Um trem Estamos perto E aí Comenta aí O que você acha O que é esse lugar Que lugar é esse Onde ele tinha muito significado Pra mim E depois de um tempinho Eu fiquei sabendo Que também era pro meu pai Que meu pai também vinha De bicicleta aqui Pra matar um pouco a saudade Do Brasil Por incrível que pareça Olha um gato Atravessando a rua Olha esse atropelado Eita ventão Não sei como que vai estar Esse vento Barulho na gravação Vambora Ó Estação Shiosaki Trem da Kintetsu Que é uma estaçãozinha Pequenininha Mas vem parar né Olhar Olha o trenzão Acabou de passar Olha lá no baixo E já tô cansado hein Caramba Tô longe pra caramba Onde que eu deixei o carro Acho que Deve estar hoje Uns Dezoito graus Só o vento Que tá meio que Um pouquinho forte Mas não tem jeito Hoje é Minha folga Amanhã já entro Pra trabalhar de dia Então se não for hoje Vai lá saber Quando que vai ser Tá chegando O destino Vamos ver Quantos graus Deixa quieto Abriu E o destino Tá no final Aqui dessa rua Que já Está Próximo Muito próximo Acho que não tem Nem 100 metros Não tem 100 metros Tem O vento ficou mais forte Aqui já é um spoiler Do lugar Vento forte Uma brisa forte E um cheirinho Típico Do lugar Acho que agora Vocês já sabem Onde que é Hoje já estamos chegando Chegou Adivinha Comenta aí Se você adivinhou Comenta aí A subidinha Chegou Chegou Iiiiih 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 Parabéns Ah Cansou Cansou Era aqui Cara Que eu vinha Para refletir Sobre a vida Matar a saudade E tentar De alguma forma Tirar o estresse Da rotina Do dia a dia Não tem onda Porque aqui Se você for ver No mapa É como se fosse Uma Bahia Então ela é Ó Tá vendo Ela é até ali De terra E até ali Ó Então fecha Aqui ó E só essa reta Aqui que dá Para o mar aberto Então Por isso que Não tem onda Mas se Deus me livre De um dia Eu dar um tsunami Certeza que Chega aqui Mas Não tem onda No dia a dia E lugar Tranquilo Calmo Aí você Vinha me perguntar E tiro Mas essa praia Aí Você já entrou Já entrou nessa água Aqui Já Ela não é limpa Tá Porque aqui Não é uma praia Né De Pra vir Gente de fora Banhista Né Pode ver Que a areia É bem suja Mas É o que temos Né Pertinho De casa Antigamente Dava para vir De bicicleta Hoje ainda dá Mas fica aí Mais ou menos Uma meia hora A mais De pedalada E aqui Era onde Eu matava a saudade Tranquilo Calmo Esse barulho Assim Né Da Né Da arrebentação Ali Que não dá nem Pra falar Que é onda Mas de alguma Forma Eu Sentia Que Tando aqui Né Do lado Do mar Seria Através Da água Né Essa conexão Que tinha Aí com o Brasil Na minha cabeça Funcionava assim Né E eu vim Aí matar Saudade Dispersar Um pouco A mente Esquecer Né Das Das Dificuldades Pois é Eita Nois É um lugar Onde que eu posso Sentar Aqui E ficar Um bom Tempo Observando Olhando Pro infinito Pois é Ó Tem um Chuveirinho Ali Tem uns Quiosques Ali Que abre No verão Bem uma Galerinha Aqui Pegar sol Entrar na água Não é Conservável Né Porque Não é limpo Mas Dá pra Entrar sim Não cai O braço Nem a perna Não E é isso Então se você Assistiu até aqui Deixe um like Nesse vídeo Se inscreva No canal Deixa eu Esticar as pernas Aí aqui no verão Eles fecham Não dá pra entrar De carro Não dá pra passar Carro Aqui nessa parte Você tem que subir Por lá Ou descer por lá Que aí fica A galera Andando aqui É isso aí Então até o próximo vídeo Comenta aí Sobre o que você achou Desse ponto Dessa conexão E é isso Então até o próximo vídeo Um abraço Tchau Tchau